E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do mundo esportivo. Bom galera, agora quero trazer para você que o Bufarino confirma interesse do Boca Juniors e cogita possível saída do São Paulo. A janela do meio do ano da temporada para o São Paulo foi de muitas idas e vindas e ainda não se deu totalmente por encerrado. Na tarde dessa segunda-feira, no CTI da Barra Funda, o lateral direito de Bufarino confirmou que está ciente do interesse do Boca Juniors da Argentina em seu futebol. Ele afirmou, a minha gente está sabendo, boca é boca, se a proposta existir vou pensar. Falou aí rapidamente em conversa com jornalistas no CTI da Barra Funda. O presidente do São Paulo, Leco, convenciou que o lateral deseja permanecer no São Paulo ou jogar no futebol europeu. Porém, ele sabe que uma proposta do Boca Juniors pode mexer com o jogador argentino. Contratado no meio do ano passado por cerca de 1,8 milhões de dólares, quando o tricolor era acompanhado por o Redigado Bausa, o Bufarino iniciou em 2017 como titular, porém passou a perder espaço sob o comando de Dorival Juniors e a reserva do Bruno. No entanto, conforme apurou a reportagem do Esporte Interativo, a possível contratação do Boca Juniors não seria por indicação da comissão técnica. E sim, da diretoria. Então, galera, vocês acham que o São Paulo deve liberar a Bufarino? Lembrando que o São Paulo e a torcida reclamam que os laterais do São Paulo não conseguem cruzar uma bola de direito na área. Então, ele é muito questionado pela torcida, apesar de ele ser bem aguerrido na lateral e não vem tendo muito espaço com o Dorival Juniors. Bom, galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto, se inscreva no canal que sempre temos notícia do tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma